Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vai sair um piratão diferenciado Olha aqui onde vai ser o piratão rapaziada, olha aqui É isso mesmo, uma cento e sessenta Nego Bala já tá aí E aí galera, firmeza Vai ser um piratão, meio piratinha, meio diferente esse piratão né É, vai ser um piratão meio que iniciante É, rapaziada, pra quem tá chegando agora e não sabe o que é o piratão Eu vou só abreviar, piratão é um motor nosso, cursado, que a gente não revela o curso, certo? É aquela pirataria né, e tipo assim, não é um cursinho né, é um cursado É um cursão, no caso aqui tem esse 190 aqui, ele tem um cursaço Ó, pra vocês terem uma noção aqui ó, vou até mostrar pra vocês verem aqui ó Rapaz, eu não vou mostrar essas coisas não Ah, uma só de longe ó, aqui tem um cursaço, é o piratão E piratão também por ele usar um pistão taxado, um pistão zaima, tá vendo aqui ó, esse aqui é um pistão zaima Top, olha aqui, certo? E a gente também tem o nosso 70mm também, é o piratão Piratão, ele é um curso não identificado, certo? E não é pouco curso Vou falar pra vocês que o curso dele, de 190, é o mesmo É o mesmo Pronto, falei É o mesmo curso, 190 e o 70mm Só que aqui a gente vai montar o pistão zaima rapaziada, olha que coisa linda ó Pistãozinho zaima Então já vai no Instagram da zaima aqui ó, quem não segue eles mano, vai lá e segue a zaima Nossa, faz peça top E mano, eles estão fazendo também biela E tá aqui já faço pra mostrar pra vocês ó Olha isso aqui mano, que a zaima mandou pra mim ó Isso aqui vai ser um projeto exclusivo, tá? Esse vai ser pirataço Aqui é o pistão do 190, piratão Certo E aqui é o pistão Ah, o novo que vai montar aqui É, da 160, piratão Certo Rapaziada, então aqui, ele é um piratão diferente por quê? A gente vai montar sem curso Então ele vai ser um piratinha Um piratinha É, por quê? O filho do piratão Por que que eu vou montar sem curso? É opção do cliente Ele usa a moto pra trabalhar dia a dia E ele não quis colocar curso, Negubala Eu tentei convencer ele Pô, pelo menos eu falei, coloca um piratinho de dois Ele falou, ah não, eu não uso a moto pra trabalhar dia a dia Eu gosto de tirar uns peguinho de vez em quando Mas eu não quero pino cursado agora No momento ele não quis pino cursado Essa moto aqui Ela já era um pistão 190 Era um pistão 190 KMP Aquele pistãozinho destachado, Negubala Agora aqui é um bagulho louco A moto já é álcool já Então eu falei, mano, a gente tem o kit Zayma, tá? E outra coisa também Esse kit a gente não tem pra venda no Mercado Livre Quer dizer, não tinha Porque agora tem Agora tem É só acessar o link aqui embaixo Ou o site que tá aparecendo aqui www.autogiromoto.com Vocês vai ter o seu kit piratão Só que igual eu falei, esse aqui é um piratão diferente E outra coisa que a gente fez aqui também A gente vai trocar o comando, mano Ele tava usando um comando aqui Diferenciado Olha o que o comando que o Negubala fez É um comando aqui sem cruzamento Que é um comando pro cara andar realmente dia a dia Forte Só que tem um levante diferenciado aqui Tá, rapaziada? Vai ter que fazer um trampo Esse levante aqui é um levante diferenciado Que não roda no cabeçote original E eu vou ensinar pra... Nossa, isso aqui tem que deixar o like, neguinho Pô, o Nego vai xingar nós, viu? Ah, sei lá Vai ter preparador que não mostra isso, sabia? Não gosta que mostre Não gosta que mostre, mas nós vai mostrar Então Vai ensinar por que? A gente vai ter que mostrar Porque esse comando Vai no kit pro cliente E tipo assim O cara vai ter que fazer isso daqui pra montar Ele já vai ter que desmontar pra cima Óbvio que ele vai montar o pistão E nós vai ensinar já já O que fazer pra rodar esse comando aqui Sem corte Sem corte Na verdade é bom fazer pra rodar de qualquer jeito Qualquer jeito Mas você pode tirar o corte Que ele vai ter um gargalo aí pra você rodar ele, tá? Então comando aqui um pouquinho maior aqui Que se colocar na moto sem corte até roda Até roda Só que quando tira o corte Mostra o que aconteceu Nessa moto aqui mesmo Se colocar com o corte roda A sem corte fica complicado É isso aí E a gente tem que dar um cabeçote ali já O que aconteceu Vamos mostrar ali pra galera O que acontece Estamos aqui com o cabeçote Rapaziada Olha o que acontece Se você colocar um comando daquele ali E rodar sem corte, ó Certo? Quebrou os guias, mano O que acontece? Vou explicar pra vocês aqui, ó Esse chapéuzinho aqui da válvula Ele pega, mano, no guia, mano É, na realidade Vou mostrar aqui pra vocês aqui Você falou aquele comando Mas ele não tava usando igual aquele, né? Não, é, ele tava usando Ele comprou um comando aleatório do Mercado Livre Ele comprou um comando Se eu não me engano, acho que era 6.4 Mano, se eu não me engano Eu vou falar, eu vou falar o comando Ele comprou um comando WGK Aquele comando acho que é 6.4 6.5 Só que ele tirou o corte Essa moto aqui, acho que ele tem Ele tinha Algum aparelho Ele colocou um controle Depois eu acho que deu problema Ele tirou Aí subiu o corte E aí aconteceu isso aí Então o que acontece? Por que que quebrou o guia? Tá até aqui o guia aqui, rapaziada Eu deixei aqui as passas Pra eu mostrar pra ele, ó Quebrou os dois guias, neguinho Os dois, né? Ó, e ele sentiu a moto fraca Tudo, ó Quebrou os dois guias O que acontece? Arranca esse bagulho Eu não tô conseguindo arrancar Esse chapéu aí, mano O que acontece, rapaziada? Esse chapéuzinho aqui, ó O comando abre E ele... Olha aqui, olha o que aconteceu com o setentor Tava desse jeito o setentor, mano Olha aqui Tá desse jeito É, tá desse jeito Esmagou tudo O que acontece? O chapéuzinho Segura aí, neguinho O que acontece aí, ó O chapéuzinho Ele bate aqui, ó Ele bate em cima do guia Força o guia e quebra, mano E além de regar só o setentor Fazer a moto fumar Tem dois BO aqui Não é só do setentor, né? Automaticamente Na hora que ele bate aqui O comando Ele continua empurrando a válvula pra baixo O que acontece? Come o comando Come o comando e come a válvula E comeu a válvula Olha aqui também, rapaziada Vamos ver se vai focar aqui pra vocês verem, ó Não tá focando aqui Ele remancha toda a válvula aqui em cima Focou Olha o que acontece com a válvula, mano Olha aqui Mano, as duas válvulas arregaçou Vai ter que trocar as duas válvulas, tá, rapaziada? Então, resumindo Vai ter que trocar as duas válvulas E vai ter que trocar os dois guia, tá? E a gente não Eu vou explicar pra vocês aqui A gente não vai fazer recuo de válvula O certo aqui é o que? A gente tem condições de fazer Mas eu não vou fazer nessa moto Pra mostrar pra galera que funciona também O certo aqui Era a gente fazer um recuo de válvula Tá? Aí ia resolver esse problema Só que aí ia surgir outro problema Isso Então, esse daqui é pro cara fundo de quintal Porque o cara que tem uma retífica Ele faz do jeito que ele quiser Esse vídeo já não vai servir pro cara que tem uma retífica Um cara que tem uma oficina com ferramenta top, né? O cara do fundo de quintal Ele pegar o nosso comando Ele vai conseguir montar Vamos mostrar, Neguinho? Vamos Então, vamos mostrar, ó Tá aqui já o chapéuzinho Qual que é o problema? É esse chapéu aqui Pegando no guia A gente tem dois modelos Três modelos de fazer Um Você vir e rebaixar o guia Só que pra isso Você vai ter que arrancar o guia Fazer o atravinho lá pra baixo Quer dizer Não dá pro cara fazer no fundo de quintal E outra opção Que eu falei É recuando válvula Também não dá pro cara fazer no fundo de quintal Até dá se o cara tiver Mas é mais trampo O cara vai ter que recuar a válvula É... Às vezes colocar um calço na mola Ou trocar a mola Então a gente tem um jeito fácil, rapaziada Pega o Paquimito e mostra pra galera, Neguinho Qual que é o jeito fácil? Caquimito zerado Olha aí, rapaziada Esse chapéuzinho aqui mede 7.56 7.5 7.5, mais ou menos É que o Paquimito aqui é digital Então ele mostra bem o exato Se for um Paquimito normal Vai mostrar 7.5, tá? Então a gente sabe A gente tem que ter uma folga Aqui não bater na folga Pra passar o comando sem corte Exatamente O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui, Negubala? Vai aumentar essa folga É isso aí A gente vai tornear isso daqui Mas tipo assim Ah, mas vocês tem torno Rapaziada A gente vai tornear aqui, fi Ó Na mão Qualquer um que tiver um esmeril na casa Já era, mano É esmeril Então Lixadeiro Pai, antes de vocês fazerem isso Faz uma conferência O Negubala vai fazer a montagem Vai colocar as duas válvulas E vai colocar as travas Pra vocês verem a folga Que tem O espaço Vou até ali, ó Fazem isso Antes de vocês fazerem isso Rapaziada, ó Monta a válvula assim, ó Como se tivesse montada No cabeçote, ó O Negubala vai pôr as travas Opa Se fosse no mar Já sabe, né? Teria que ir lá na ronda Não, olha Ó Neguinho montou Como se tivesse montado Olha aqui o tanto que tem de margem Pra gente tirar E lembrando também Não pode tirar E deixar a trava passando pra baixo Porque senão A trava pega E vai ir pra fora Vai quebrar o motor inteiro Vai dar ruim Então a gente vai tirar No limite Da trava Encostou na trava Eu creio que vai dar pra tirar Mais ou menos Um milímetro e meio, Neguinho Mas se a gente tirar Um milímetro Já é um milímetro Que a gente tem de folga Pra usar sem corte o motor Certo? Nesse comando Que a gente vai mandar, tá? Esse comando Dá pra você andar sem corte Desse jeito Se você não for fazer isso Anda com corte Não tira o corte Então o Neguinho vai agora Iniciar aqui Pode iniciar ali, Neguinho Mostra pra galera aí Um pouquinho Como que você vai fazer Mas aí não Na mão mesmo, mano Ó, Neguinho vai medir Mais uma vez pra vocês Aqui é sete e meio Ele tem que ir pra sete e meio Mais ou menos seis e meio É, pra dar uma folga aí E não acontecer mais isso, tá? Lembrando que nessa moto aqui Eu poderia estar fazendo O recuo de válvula Não vou fazer Porque eu quero fazer Esse vídeo pra vocês verem Ó, Neguinho vai mostrar aqui Ó Vou colocar desse lado aqui pra vocês Tá bem certinho Ah, esses dias eu fiz um aqui Eu passei a pedrinha Mas eu vou mostrar pra galera Depois a gente finaliza bonitinho Deixa eu ver se tá comendo aqui Ah, tá comendo Ah, tá comendo até o calo Rapaziada, se não pegar na mão Ou no alicate Se vocês quiserem A gente tem um copinho de água aqui Ó Ele vai esquentando A gente vai colocando Um copinho de água Eu tenho uma máquina aqui também Rapaziada, ó Que é essa daqui Só que ela não consegue, mano O imã aqui não Não gruda suficiente Pra comer Na hora que vai Desbastar aqui O bagulho voa longe Manda pra longe Pô, essas máquinas aqui Do Riba Ó, Riba retifica aqui É, do Riba Riba retifica na outra Não dá certo Eu já tentei, Neguinho Caraca Não dá Não é que relar Já gosto de longe Nossa, mas parece que tem muito É, parece que vai Mas não vai não Tentei fazer aí Mas não Rapaziada, ó Então, ó Já na volta Isso aqui é um jeito Que o Neguinho tá fazendo Eu fiz um, deu certo Mas se vocês tem um jeito melhor Aí é com cada um Então o Neguinho vai fazer aqui E a gente vai mostrar ele finalizado, tá? Ó, o Nego Bala Acabou de finalizar aqui, rapaziada Mostra o acabamento Como que ficou, Neguinho? Rapaziada E detalhe Foi feito na mão, tá? Na mão Mano, médio pra galera Pra ver A gente fez aqui rapidinho Só pra vocês terem uma noção, mano Neguinho na mão Já conseguiu deixar com 6,5, mano Quer dizer Já tirou 1 milímetro Exato Você tá bom não Colocar o creme, viu? Tirou 1 milímetro exato Então, rapaziada A gente não vai ter mais dor de cabeça Se caso Ele quiser Usar a moto sem corte Não vai ter um problema Ah, mas eu quero Usar um comando maior Aí pra usar um comando maior Aí, infelizmente A gente vai ter que fazer O afastamento de válvula Faz uma montagem de novo Que você fez com as travas, Neguinho Fez a montagem de novo Rapaziada Olha como ficou Tá vendo, ó A gente chegou no limite, tá? Se caso Ficar muito rente Aí vocês podem dar Só uma limpadinha na trava Não pode tirar muito da trava Se não Vai ter problema Vai ficar escapando Mas o jeito que tá aqui Passou suave, né, Neguinho? A gente tem que escapar Não escapa não, Niki Porque a trava É, né? A função É, não pode comer muito Tipo, tirar um milímetro Dois milímetros da trava Entendeu? É, a função dela A função que ela trava aqui É esse bilongo aqui, ó Tá vendo? Que ela tem Isso aqui trava na válvula Certo O resto aqui é só pra, tipo assim Sobrar Ou não ter vibração Alguma coisa Se você vir tirar Tipo, só um pelinho aqui Mano, não vai mudar nada É, então Mas eu acho que também Não tem necessidade De tirar mais que isso A não ser que, tipo assim Vamos supor Ah, quer colocar um comando Com um milímetro maior que esse Aí eu aconselho Tirar um milímetro a mais No chapéuzinho Certo, rapaziada Então Isso aqui foi um macete aí, ó Vocês tem que deixar Pelo menos uns 10 mil likes Nesse vídeo aqui Senão eu não vou trazer Mais videozinhos assim, não Resolvi problema de vários aí, hein Esse aqui é o que vai lá, ó Olha que é o TBIzão Já de 300, tá, rapaziada Eu vou dar um palentinho No cabeçote, ó O cabeçote tá aqui Tudo desmontado E danificado Eu vou fazer os dutos Vamos fazer a troca Dos guia, tá E o neguinho vai dar Fazer os dois chapéuzinhos ali Já tá com as molas Lembrando que eu não vou trocar a mola Vou usar as molas original As duas molas da 160 É o cabeçote original, mano E vai usar um comando 6,5 de levante É o mesmo É o kit que vai pra vocês Vamos mostrar mais uma vez O kit pra galera aqui, ó Ah, e outra coisa Mas eu vou falar um negócio Que nós fez diferenciado Aqui também, neguinho Que tipo assim Aqui a gente desmontou O motor inteiro Por quê? Essa moto A gente abriu pra trocar biela O que aconteceu aqui? A biela fogou Essa moto tá mais 3 anos andando Fogou a biela E aí o nego O barulho, né? E aí o barulho, né? Quis fazer um teste A gente pesou A gente fez um cálculo De balanceamento Que um motor de 160 anda Original Original Esse motor anda com 40% De balanceamento, neguinho A gente subiu O que a gente fez aqui? A gente subiu Pra 50% de balanceamento Isso aqui é um teste nosso Pessoal Porque a gente não fez Nenhum motor de 160 ainda Balanceadinho Então isso aqui A gente tá testando, tá rapaziada? O motor ia ficar com 30% De balanceamento Por causa do pistão Que é mais pesado A gente fez o que? A gente subiu 20% a mais do que ia ficar Subiu pra 50% Ele original Tem 40% A gente deixou com 50% Então por isso que Esse virabrequim Tá fatiado aqui assim, ó O nego bala fatiou aqui A gente fez todos os cálculos Já tem o vídeo aí Fazendo o balanceamento Que vocês viram Ninguém vai fazer Uma pré-montagem Do 6V Olha aqui, ó E o kit vai desse jeito Pra vocês, tá rapaziada? Só parte de cima Se o cara quiser abrir E fazer um balanceamento Eu acho que é besteira Não compensa Se não, no caso Se ele for fazer A troca de biela, né mano? Ou for o pompino cursado Olha aqui Rapaziada, então É o seguinte Esse kit aqui, ó A gente não tá usando flange Porque o neguinho foi lá E torneou o pistão Ele rebaixou o pistão Pra vocês do Mercado Livre Vai o pistão original Feito o cava Tudo bonitinho Só que a gente vai mandar Uma flanjinha Pra o pistão Não passar pra cima Isso mesmo Tá? E manter o pistão original Porque pra galera Andar na rua dia a dia É mais confiável o motor Como esse motor aqui é um motor Pro moleque Como tá montando com a gente Aqui A gente sabe o que tá fazendo, né? Então Se caso quebrar Algum problema aqui A gente vai dar garantia pra ele E esse motor aqui Tá achado mesmo Já é no alto A gente passa pra cima Olha aqui Da firma de baixo O trem Deixa eu ver Tá passando mesmo? Tá Vamos lá Ah, a cabeça aqui, né? Uhum É, só que ali no cabeçote Eu vou fazer um trampinho No caso que vai pra galera Já fiz aqui Já no pistão Ah, já fez? Da... O cabeçote da 49 Da cava original Do dome original Aqui Do pistão Já passa Já É mesmo? Já Então é isso aí, rapaziada Então eu trouxe esse vídeo mesmo Só pra mostrar o trampinho Que a gente faz Pra passar o comando Que a gente vai mandar Esse comando aqui Um pouquinho maior, ó Esse comando aqui, rapaziada Um comandinho Sem muito cruzamento, tá? Um comandinho pra andar Dia a dia Aí, um comandinho Mas ninguém Esse comando aqui é diferenciável Eu não vi nenhum desse No Mercado Livre Não tem, não existe Será que a gente vai ser O primeiro que vai vender? Com certeza Ó, a gente vai soltar Esse comando aqui Vai ter várias copas Por aí, viu? Eu não tô te falando Vai ter várias copas aí Se eu ver Eu já sei Porque foi eu que fiz O comando Vai ter várias copas Então, rapaziada Se você quer comprar esse kit Esse kit está à venda É só entrar aqui No link abaixo E o kit vai tudo prontinho Mano, é só chegar e montar E fazer esse trampo Da chapéuzinho Se caso for andar sem corte Então Como vai desmontar Não seja preguiçoso Já faz, mano Mesmo que não for Porque se um dia O cliente quiser andar sem corte Ele não precisa desmontar de novo O motor pra fazer isso aqui Se andar sem corte Vai dar mão Vai quebrar guia Vai, vai dar bosta Certo, rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Próximo vídeo A gente já vai mostrar Esse motor montado Essa moto já funcionando Isso aqui foi só pra mostrar pra vocês Algumas Algumas coisinhas diferentes Tá O Nego Bala já vai fechar aqui Já Então Como já ficou um vídeo grande Então o próximo vídeo Eu trago pra vocês O financiamento Dessa moto aqui Tá, rapaziada Já com o motor no par Já com o motor no par Não tem segredo Aqui não tem mais o que mostrar Já mostrei o cabeçote Que eu vou dar um talentinho Já mostramos o comando Mostramos o kitzão aqui E é isso aí, rapaziada Então até o próximo vídeo E tchau Obrigado Não, 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 não Não, não, não